Olá meninos! Hoje vamos acompanhar o carro de corrida e o carro rosa. Eles vão visitar o parque de diversões. Aqui acontece muita coisa. O carro de corrida está à entrada do parque à espera do amigo. Os dois estão muito ansiosos por ver a nova atração que abre hoje. O grande parque de diversões com o looping. Mas primeiro querem dar uma volta pelo parque. Eles querem fazer tiro ao alvo e aqui está a tenda. Vamos lá! Boa! A roda inteligente e acelerada. Foi espetacular! O carro ganha uma câmera kid e zoom e tira logo uma fotografia. Muito bem, o que é que vem a seguir? Vamos comer qualquer coisa. Hum, que saboroso! Olhem, ali está a banca dos gelados. O gelado torna um dia cheio de sol ainda mais perfeito. Gostas de carro de corrida? Agora o carro rosa quer ir para a nova atração. Depois da rampa de ação. Iupi! Que divertido! Ah, um sinal! Ah, está a apontar para ali. Oh, parece mesmo alto! E a fila também é muito longa. O carro rosa está super entusiasmado e quer ir já para a fila. Oh, o carro de polícia! Estás bem? Os bolides bip bip estão a divertir-se muito no parque de diversões. Olhem só! Lá vai a escavadora! E finalmente é a vez dos nossos amigos! Oh, lá de cima parece tudo tão pequeno! Estão prontos? O carro de corrida tem medo! Mas o carro rosa é o primeiro! Agora é a tua vez! Vamos lá! Tu consegues! O carro de corrida enche-se de coragem! E um... Dois... Três! Fantástico o carro de corrida! Foi divertido! Agora vamos lá tirar uma foto! Assim podes ver as fotos da tua aventura! E os dois ficaram muito bem na fotografia! Foi um belo dia no parque de diversões! Adeus bolides! Por hoje é tudo e até à próxima aventura! Tchau!